Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida, que era viajante lenta Tão faminta da alegria, hoje é porto de partida A vira virou, meu coração navegador A virar de novo essa galera Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida, que era viajante lenta Tão faminta da alegria, hoje é porto de partida A vira virou, meu coração navegador A vira virou, meu coração navegador A vira virou, essa galera A vira virou, meu coração navegador 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 Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, virou Essa galera Ah, vira, virou Ah, vira, virou Ah, vira, virou Ah, vira, virou